E hoje nós vamos conhecer a história do empresário Rafael. Ele começou a empreender ainda muito jovem e depois que ele se formou em Engenharia Elétrica, resolveu abrir a sua própria empresa. Hoje a atuação dela é na área de Engenharia e também de Arquitetura. Com a sua experiência de mercado, ele visa um rigoroso controle em todos os processos e acompanha bem de perto todos os projetos. Desde garoto, 11, 12 anos, já tinha o sonho de empreender, é de ter a minha própria empresa. Aos 17 anos, eu ingressei na faculdade, em 2009. Um ano e meio depois, em 2010, eu decidi abrir a minha própria empresa. E segundo ele, os projetos são exclusivos e cada um possui as suas características. Um setor que não permite a rotina. Nós trabalhamos com gerenciamento e execução de serviços e obras, com o objetivo de trazer facilidade para os nossos clientes. Então, nós atuamos em diversas áreas da Engenharia e Arquitetura. Nós temos engenheiros civis, engenheiros elétricos, engenheiro mecânico, engenheiros de segurança de trabalho e arquitetos que trabalham conosco, com o intuito de apresentar um leque maior nas atividades para os nossos clientes. E para manter o empreendimento em crescimento, ele aposta na mão de obra qualificada e garante que a satisfação de seu cliente vem em primeiro lugar. Um dos nossos objetivos, nós temos como premissa na nossa empresa, é qualidade e preço. Nós buscamos também sempre atuar como parceiro do nosso cliente, não como apenas um simples fornecedor, mas atuar como parceiro, para que ele sinta segurança e transparência no nosso serviço. Ele também relata que a mão de obra que precisa ser valorizada é também um grande desafio para esse setor e que isso pode ser agravante para o sucesso do projeto. Um dos grandes desafios nessa atividade, e assim que acredito para grandes executivos de todo mundo, é a formação de equipe. Uma das grandes dificuldades em todos os meios é a formação de equipe, uma equipe qualificada, profissional e competente. O Rafael ainda é muito jovem e está cheio de sonhos para realizar. E para ele, o sucesso da sua empresa já é uma resposta positiva, que ele está no caminho certo. Levando em consideração as nossas atividades dentro de engenharia e arquitetura, nós temos o objetivo de expandir os negócios, não só como nós estamos atendendo o estado de São Paulo, o litoral, mas como para todo o Brasil e até fora dele. Nós temos o objetivo de abrir uma filial já para o ano que vem em Nova York. Legenda Adriana Zanotto